Sala, se eu te contar, Sala, não tem o Juninho? Se eu te contar, todo final de semana o Juninho fazia uma resenha na casa dele, convidava os colegas dele, tu acreditamos com os colegas dele, né? Deu em cima da mulher dele, a mulher dele deu... Quem foi a culpa? Dela, ela que aceitou. Mentira, que a culpa não foi dela, a culpa foi dele. Não, a culpa é dela. A culpa é dele, que se ele não tivesse pegado um amigo e botado dentro de casa, com certeza não tinha levado gaia. Se fosse eu no lugar dela, também faria a mesma coisa. Abriu para a concorrência, a concorrência pegou e tomou, bem feito. A culpa é dela. Pois bote um amigo seu aqui dentro de casa, para ver se você não leva a gaia do mesmo jeito. Eu vou botar? Se eu vi que aconteceu com ele, o que eu vou fazer também saber o que vai acontecer? Não, não. Tá vendo? Assumiu que a culpa é dele e que nem percebeu. Se não fosse, eu não tinha sumido. Assumo que dói mesmo, rapaz. Assumo que dói mesmo. Assumo que dói mesmo. Assumo que dói mesmo. Assumo que dói mesmo. Obrigado.